E a minha verdade é o seguinte, quando eu falo, olha, Soraya, eu votei a favor do Auxílio Brasil, né? E um liberal, liberal na economia, não votaria a favor do Auxílio. E aí, mas por que você votou? Falei, porque tá tendo fome no Brasil. E aí eu sou uma liberal customizada à la brasileira. Eu não posso... Aí o William Wack falou, para tudo. Para tudo, liberal customizada à la brasileira. Falei, pois é, eu não posso pegar um conceito, Fabrício, que está fechado dentro de uma caixinha, que tá lá na Inglaterra, tá em outro lugar, e tentar enfiar no Brasil. São realidades diferentes, eu tenho que ser flexível, porque as pessoas estão passando fome. E eu estou falando, conversando com pessoas que passam fome. Eu não tô viajando a maionese e pegando dados, porque dados no Brasil a gente não tem. Então, parte daí.